Fala família, professor RTCM aqui, bora dar continuidade nas nossas aulas de multiplicação. Tá ok galera? Dessa vez a gente vai multiplicar aí com dois algarismos. Tá ok? Vamos dar um pouquinho mais de dificuldade nas questõezinhas aqui pra você aí tá treinando e tá conseguindo resolver qualquer questão que envolva a multiplicação. Tá bom? Vamos começar aqui com 9 vezes 15. Beleza? Vamos lá, 9 vezes o número 15. O 9 vai multiplicar o 15, mas não multiplico o 15 direto. Primeiro eu multiplico quem tá nas unidades que é o 5 e depois quem tá nas dezenas que é o 1. Tá? 9 vezes 5. Então você vai 5, 10, 15, 20, 25, assim por diante. E aí você vai ver que 9 vezes o 5 é 45, ok? Veja, vai ficar o 5 da unidade do 45 e o 4 da dezena vai ter que subir para a coluna da dezena. Onde tá a coluna da dezena? Onde tá aqui o algarismo 1. 9 vezes 1, 9 com 4 que foi. 13, tá ok? 9 mais 4, 10, 11, 12, 13. Então 135 resolvemos aqui a nossa primeira. Agora na B aqui, eu tenho 4 vezes 18, bora arrumar aqui. Ok? 4 vezes o número 18. Beleza? De novo, vou multiplicar primeiro quem tá no algarismo das unidades, que no caso é o 8. 4 vezes 8, é 8, 16, 24, 32. Vai ficar o 2, que é o algarismo que tá na unidade, o 3 da dezena vai subir. Ok? Pra ficar na coluna da dezena. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então aqui, 72. Tá entendendo, galera? Tá ficando alguma dúvida? Se tiver ficando, já coloca nos comentários aí de que forma você não tá entendendo, o que que tá ficando em dúvida pra mim poder estar te ajudando. Tá bom? E já deixa aquele like também se estiver gostando do vídeo. Vamos pra próxima aqui, galera. 5 vezes 14. Bom, vamos arrumar aqui. 14. Vou botar aqui o 100. Lembrando que essa é a nossa primeira página, mas depois vai ter outra página com alguns exercícios a mais aqui. Tá bom? Então, 5 vezes 4. Vamos multiplicar 5 vezes o número 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20. Vai ficar o 0, que esse algarismo tá nas unidades, o 2 da dezena sobe. 5 vezes 1, 5, com 2 que subiu, 7, 70. Vamos lá, 8 vezes 22. Vamos botar o 22 aqui agora. Vezes 8. Vamos lá. 8 vezes o número 2. Você vai lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vai ficar o 6 da unidade sobe o 1 da dezena. Se aqui deu 16, 8 vezes 2, 8 vezes 2 vai dar 16 de novo. Não se esqueça de somar esse 1 aqui em cima que subiu. E vai dar 17. Então, 176. E aqui, 36 vezes 48. Tem mais, hein, galera? Não sai do vídeo, não, que ainda tem mais algumas aqui que eu vou colocar. Vamos lá. Agora, repara, eu tenho dois algarismos aqui e dois algarismos aqui. O 8, ele tá na unidade, concorda? Eu vou multiplicar o 8 com 6, depois o 8 com 3. Após fazer isso, eu vou pegar o 4 que está na dezena, eu vou multiplicar com 6 e com 3. Você vai ver que vai ficar um pouquinho diferente, mas que não é tão difícil assim. Então, vamos lá. 8 vezes 6 é 48. Ou 6 vezes 8, tá? Tanto faz aqui a ordem que você fizer. 8 vezes 6, 6 vezes 8. O que fica mais fácil para você. Tá? Então, 48 vai ficar o 8 da unidade, o 4 da dezena, você vai subir. Agora aqui, 8 vezes 3 ou 3 vezes 8 é 24. Mais esse 4 que está aqui em cima, ok? Então, vai para 28. E aí, o que eu faço agora? Eu gosto de falar que aqui, agora eu vou colocar um espaço vazio. Para mim, não me esquecer. Por que eu vou colocar um espaço vazio? Repara, esse cara aqui é da unidade. Então, eu comecei nessa coluna da unidade, essa darismos 8 aqui. O 4, ele tá na dezena, não tá? Então, ele tá nessa outra coluna aqui. Então, eu vou ter que começar a partir daqui da dezena. Então, 4 vezes 6, 6, 12, 18, 24. Vai ficar o 4 sobre o 2. Agora, eu risco esse daqui. Vai subir o 2. 4 vezes 3. 3, 6, 9, 12. 1 mais 2, 14. Olha. Veja como é que ficou. Ok? Então, aqui, esse cara aqui, esse espaço vazio que eu coloquei aqui, é a mesma coisa como se fosse um 0. Tá bom? Então, 8 mais 0, 8. 8 mais 4, 12. Vai subir o 1. 2 mais 4, 6 com o que foi 7. Aqui não subiu ninguém, eu vou repetir somente o 1. Então, 1.728. Tranquilo, galera? Vamos ficar um pouquinho mais difícil agora? Bora pra próxima, então. Próxima página, a gente vai ter mais algumas aqui. E, bora ver se você tá entendendo. Já dá um pause, galera. Tenta resolver essas 4 aqui. Tá? Pega um papel, uma caneta aí, tenta resolver. Me diz aí qual o valor que você vai achar. E, depois, eu observo se você conseguiu fazer tudo certinho. Tá bom? Então, eu tenho aqui 45 vezes 27, ou 27 vezes 45. Veja que a ordem que eu colocar aqui não interfere. 45 vezes 27, ou 27 vezes 45, dá o mesmo resultado. Tá bom? Então, vamos lá aqui. 7 vezes 5, 35. Fica o 5. Dá a unidade, sobe o 3 da dezena. Continuo com 7. 7 vezes 4, 28. Mais o 3, que vou somar agora, 28 mais 3, 31. O que eu faço agora? Coloco um espaço vazio. Muito bem. Então, ó. Vou começar agora a partir da coluna da dezena. Então, 2 vezes 5, 10. Vai ficar o 0, vai subir. 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Somando tudo agora, galera. Vai ficar 5, 1. Aqui, 3 mais 9, 12. Então, isso daqui foi igual a 1. 2, 215. Ok? Acertou aí? Bora para a próxima aqui, galera. Vamos lá. Vou explicar aqui, 126. vezes 13. Tá ok? O 3 vai multiplicar 20. Espera aí. O 3 vai multiplicar 126, 13 vezes. Ok? Então, vamos lá. 3 vezes 6. 6, 12, 18. Fica o 8 da unidade, sobe o 1 da dezena. Beleza, tranquilo, né? 3 vezes 2, 6. Mais 1 da dezena, 7. Agora, eu tenho na centena também. 3 vezes 1, 3. Ok? Novamente, coloco o espaço vazio. Vou começar a partir da dezena. Veja que o algarismo 1 está na dezena. Então, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somando tudo. 8. 7 mais 6, 13. Vai subir 1. 3 mais 2, 5 com 1 que subiu. 6 e 1. Não tem ninguém para somar. Desce aqui. Então, 1.638. Vamos lá. 15 vezes 26. Ou 26 vezes 15. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Fica o 0 da unidade sobre o 3 da dezena. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Coloco o espaço vazio. Não posso esquecer. Se eu colocar aqui, a partir daqui agora, está errado. O 2 está na dezena. Eu vou começar a partir da dezena. Então, 2 vezes 5, 10. O 0 aqui vai entrar na dezena. Subiu. 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Somando tudo. 0, 9, 3. 390. Galera, é aqui. 21 vezes 28. Qual vai ser o resultado? Já coloca aí nos comentários. Quero ver quem vai conseguir responder. Lembrando, matemática é treino. Galera, é só treinar que vocês vão ficar fera, vão ficar craques. Vão fazer mais rápido do que eu essas continhas. Tá ok? Forte abraço a todos. Valeu e fui!